Códigos lucrativos, você quer saber se é bom, se funciona, se vale a pena, se você vai conseguir realmente ter uma renda extra ganhar dinheiro em casa, fazendo trabalhos, pelo telefone, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre códigos lucrativos só que logo aqui no início eu vou deixar um alerta importantíssimo pra você não cair nesse lado em golpe preste atenção gente, ele gente, a única forma de você adquirir o códigos lucrativos é pelo site oficial do desenvolvedor vou deixar pra você aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo é fixado o primeiro comentário pra que você tenha acesso seguro site criptografado, seus dados ficam protegidos e você não cai em cilada, já vi gente reclamando na internet que comprou por um link, que pegou por não sei quem, comprou e não recebeu acesso ao aplicativo então preste atenção com relação a isso, já deixei aqui abaixo o site oficial pra você não cair em cilada vamos dar seguimento ao vídeo que eu vou te explicar tudo sobre códigos lucrativos se você quer ter uma renda extra em casa, fazendo trabalhos tranquilos, fáceis, auto intuitivos o códigos lucrativos foi desenvolvido pra isso, é uma intermediação entre pessoas e empresas pra coletagem, captação de dados, que são dados comportamentais na internet que são os comportamentos que a gente tem de usuário comum na internet eles precisam captar as empresas grandes, precisam captar esses dados pra poder fazerem publicidades de formas mais assertivas, pra eles não gastarem dinheiro então eles precisam captar esses dados do comportamento da pessoa inteligência comportamental, também tem dados pessoais, endereços, localização, localidade onde a pessoa mora o que ela mais tem interesse, propensão à compra então são basicamente essas funções, só que tem gente prometendo por aí que você vai ficar milionário, rico comprando carro, mansão, BMW, não é isso gente é uma fonte de renda segura, é um aplicativo que paga você vai precisar acessá-lo, fazer as funções não tem milagre de você comprar ou acessar o aplicativo e deixar ele parado no seu telefone mas durante o dia, pelo menos duas horas por dia, seja indo pro trabalho ou em casa mesmo, num horário vago você acessa e faça lá as funções que dá pra sim ganhar dinheiro como muitas pessoas têm ganhado, eu vejo relatos inúmeros aí na internet e pra facilitar o aumento de ganho, gente, lá no final, no check-out tem opção de você fazer o acesso vitalício, pra depois você não ficar perdendo tempo depois que passar o prazo do acesso ao aplicativo, ficar perdendo tempo tendo que fazer uma recompra, ou ficar pedindo junto ao suporte que eu já vi gente tentando fazer junto com o suporte, adesão, prolongar o tempo então lá no check-out tem a opção de você já fazer essa adesão da atualização automática e o acesso vitalício pra você conseguir aumentar, alavancar seus ganhos continuamente gente, o código de lucrativos também conta com 7 dias de garantia incondicional se você entrar, fizer o uso dele, achar que não é pra você você tem 7 dias incondicionais pra pedir o seu reembolso por qualquer motivo que seja, você não vai ser perguntado por isso é só entrar, fazer a solicitação que eles devolvem seu dinheiro se você já lucra, se você já ganha dinheiro se você já consegue fazer uma compra extra, ter uma renda extra se você consegue pagar um lanche pra família, pagar um boleto a mais me conta aqui nos comentários como que o código de lucrativos tem te ajudado como que tá sendo a sua experiência, me conta aqui nos comentários porque a gente ajuda as pessoas com as informações e também depoimentos de vocês eu espero ter te ajudado, tenha atenção com relação ao site oficial que eu deixei pra você aqui na descrição do vídeo fico por aqui, até uma próxima, aguarde seu comentário tchau, tchau